Como é que é, malta do aço? Vamos já para mais um gameplay. Desta vez, o que é que vamos andar? Vamos andar no íntegra, um belo íntegra, mais um Honda, um belo DC2 com o seu B18. E porquê que eu estou aqui neste menu da manutenção? Estou porquê? Porque como vocês estão a ver ali, o óleo, o motor, etc, já não estão nas melhores condições. Este carro foi comprado na secção usados, como tal, temos que fazer aqui a respectiva mudança de óleo, para o óleo ficar bom, novinho e tal, para a gente ter um óleo como deve ser. Já está ali a verde, vamos aqui fazer a revisão do motor. Também já temos aqui o motor como deve ser e vamos fazer aqui a recuperação da carroceria. Para termos a carroceria direitinha. Ok, já recuperámos a mecânica e a chapa, passamos aqui na secção do meximento. O que é que este carro tem? Ainda não tem aqui o aumento do diâmetro. Temos aqui uma camisinha, temos um pistão. Se mudarmos aqui para a secção da competição, temos a parte da eletrónica. Temos aqui a suspensão, a desportiva, nada de especial. Passamos aqui para a competição. Temos aqui a afinação do equilíbrio. Temos a admissão e nem sequer temos escape ainda. Temos aqui um coletor e não temos escape. Se calhar vou adicionar aqui só o escape. Pronto, para a gente fazer aqui temos 267 cavalos. Atenção, o carro ainda não tem as reduções de peso. Somos aqui ao extremo. Não tem nitro, não tem nada. Vou-vos mostrar a secção de turbos. Não temos turbo, ainda não temos nada. Temos aqui com um íntegro atmosférico e vamos testar estes 267 cavalos atmosféricos. Para a gameplay de hoje vamos usar aqui Tsukuba. Vou pôr 3 voltas, número de carros 20, arranque parado. Vou pôr aqui a dificuldade no máximo, mas vocês já sabem que isto é apenas para mostrar o carro em si e o comportamento. Ora, vamos lá desativar aqui o controle de tração, para darmos um arranque melhorzinho. e vamos começar a corrida. Levantem o som que isto é um onda. Barre, arranque parado. Isto vai patinar muito. Cai-me cá um feeling. É primeirão. Ora. Ai, ó, rouca. É qualquer coisa. Vou tentar sempre fazer corridas limpinhas. Para não bater ninguém. Isto faz quase 10 mil. É a mesma onda. Alpina, sai da frente, sócio. Ixi, que rouca lindo. Que rouca até arrepia. Estão a entalar vocês. Estão a entalar. Vocês estão a aumentar. Olha misto malandro. Olha o tanto. Olha o tervido. Olha o tervido. Olha mais. Tervido. Ah, travar aí. Ah, você confunde, Zé. O que é que eu faço? A imagem vai deixar cortar um bocadinho o terceiro do que o T4, creio eu. Que barro pessoal. 9,500, viram o meu ponteiro? 9,500. 10,500, viram o meu ponteiro. A última volta, temos que baixar o tempo. O ideal era abaixo de um minuto, mas não vai ser fácil. Preciso de mais prática. Good buff. Good buff. Que buff. Está interino demais. Não sei se dá menos de um minuto. Não deve estar. Não dá, não dá, mas é quase. Melhorámos, melhorámos, melhorámos. Mas não deu, não deu, não deu para fazer menos de um minuto. Não deu. Bem, mas vocês viram bem o buff do íntegra. O buff do íntegra é qualquer coisa, pá, tanto na realidade como no jogo em si, os ondas têm qualquer coisa aqui, aquele primeiro de rotação, pá. E digo-vos já, no Gran Turismo 7, os ondas, eu acho que foram bastante melhorados, por exemplo, em relação ao Gran Turismo Sport. Em nível de barulho, em nível de condição, está muito mais parecido com a realidade. Bem, malta, espero que tenham curtido mais um gameplay, mais um Honda. Lembrando, a gente ainda pode fazer os mesmos carros, com turbos, com compressores. Atenção, estamos ainda a usar aquele setup mais básico, mas ainda há muito para melhorar. Tanto em condição, tanto em material, pá, há muito para melhorar ainda. Foi só para vos mostrar como é que funciona o íntegra, com o material all motor, aqui uma voltinha, em Sucuba, mais um gameplay. Bem, fiquem bem, já sabem, deixem na descrição o gameplay que querem ver a seguir, o carro, a pista, turbo, atmosférico, que vocês decidem e eu dou-lhe. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás.